Ela é uma doença que acomete homens e mulheres, um tumor com grandes chances de cura, mas que ainda é o segundo tipo de câncer que mais mata no Brasil. É um câncer prevenível, ao contrário do câncer de mama, do câncer de próstata, cujo objetivo é o diagnóstico precoce, aqui nós estamos falando de um câncer prevenível, ou seja, uma vez detectada a lesão precursora do câncer, eu posso evitar desse indivíduo ter câncer. E esse é o nosso objetivo. Toda a campanha é nesse sentido, mover a iniciativa privada, mover o poder público, que faça o máximo possível em prol de um resultado melhor para a nossa sociedade. O mês de prevenção ao câncer coloretal, ou câncer de intestino, foi lançado oficialmente nesta segunda-feira, numa iniciativa do Rotary Club Herman Blumenau. Essa campanha do Setembro Verde deu-se início ano passado, em parceria com a VAM e o Rotary Club Herman Blumenau, e agora estamos aqui no momento para fazer o lançamento da campanha deste ano. É uma campanha do câncer do intestino, em parceria com a Prefeitura, Secretaria de Saúde, Hospital Santa Catarina e mais três clínicas da região. Em parceria com o Hospital Santa Catarina e mais três clínicas de Blumenau, o movimento vai doar exames de colonoscopia para pacientes que aguardam pelo procedimento pelo SUS. Em especial para a Prefeitura, mas para o cidadão que está com a necessidade, nós podemos avançar nessa perspectiva, oferecer essa possibilidade do exame e agilizar o atendimento. Claro que a questão do atendimento em relação ao câncer, não só do intestino e coloretal, mas de todos os cânceres aqui em Blumenau, o Hospital Santo Antônio tem sido referência, a equipe tem sido referência, o atendimento tem sido extremamente ágil, os casos são diagnosticados e avaliados de acordo com a urgência, e são atendidos muito rápido, os exemplos são aí em relação ao atendimento da população. Durante o período da campanha, prédios públicos e privados vão ser iluminados de verde, que é para despertar a curiosidade e chamar a atenção de quem passa pela cidade. Vamos iluminar o nosso castelo, castelo verde, durante o setembro verde, para chamar a atenção da população, faça o diagnóstico precoce e não tenha câncer de intestino. Ele é fácil de diagnosticar, fácil de cortar quando ele está no início e você passa a sua vida toda sem problema. Por favor, faça o diagnóstico o mais rápido possível.